Olá a todos, o meu nome é João Pires, sou cozinheiro no hotel Anantara Vila Moura. Neste momento estou a cumprir a minha quarentena em casa. Resolvi aceitar o convite da Câmara Municipal de São Brás de Alpertelo para fazer uma pequena demonstração gastronómica. Vou fazer aqui, vou filmar para vocês. Vai ser um prato muito simples, muito rápido de se fazer. Qualquer pessoa pode fazer em casa. Vai ser um bacalhau assado na água ardente medronho com batatinha nova e alheira. É bastante simples, tem 4 ou 5 ingredientes e é bastante fácil de arranjar esses produtos. Vou passar já a seguir a receita. Espero que gostem. Espero que fiquem em casa e que vai coer tudo bem. Muito obrigado a todos e até à próxima. Estes são os ingredientes. Temos aqui o bacalhau demolhado. Uma boa posta, bonita. Temos a alheira, coentros, a batatinha nova que é cozida só em água e sal, depois é descascada e cortada em quartos. O alho laminado, um alhinho esmagado, cebola em meias luas ou em juliana. Um ovo, azeite, vinagre e um medronho, onde vamos usar para assar o bacalhau. Portanto, temos aqui o bacalhau. É muito fácil de arranjar. Vamos tirar a espinha do meio e aqui estas de lado, para ficar com os lombos bonitos. Vamos fazer assim. É muito fácil. Junto a espinha. Retiramos um. Depois, junto à espinha. Como podem ver. Um lombos bonito. Aqui também. Portanto, o bacalhau está arranjado, bonito. As espinhas vamos guardar para fazer uma sopa, uma assorba de bacalhau. Vamos barrar o bacalhau com o alho esmagado. Portanto, temos aqui o lombos bacalhau. Eu coloquei espetado num garfo, que é para facilitar na parte do assar e rodando, que é pelo e ganhando cor igualmente e cozinhando por igual. Portanto, se tiverem um garfo assim de cozinha, podem fazer desta forma. Coloquei um medronho e agora é só, de vez em quando, ir virando para ele cozinhar dos lados uniformemente. Portanto, aqui temos o nosso bacalhau, já assado. Podem ver, já começa a lascar aqui de lado. O que nós vamos fazer agora é lascá-lo completo, abri-lo todo. Este processo vai ficar úmido por dentro, como podem ver. Não vai ficar cozinhado mais, mesmo que ele fique um pouco cru, não faz mal, como vai levar azeite e vinagre. Ainda se vai juntar ao outro preparado quente. Mas como podem ver, está toque, está a lascar, está úmido por dentro, completamente cozinhado. E estas lascas vamos adicionar depois no resto da receita. Em seguida, vamos temperá-lo com um bocadinho de azeite. Como ele está quente, vai absorver os sabores. Não vou colocar muito. Um pouco de vinagre, para dar uma acidez. E vamos deixar uns minutos a ganhar sabor, até finalizarmos a receita. Então, vamos partir para a próxima fase. Numa só tese aí, uma frigideira, antiaderente, de preferência. Vamos adicionar azeite. Assim, uma quantidade generosa de azeite. O bacalhau quer azeite, a batata também. Em seguida, vamos adicionar a alheira. Ela vai começar a desfazer um bocadinho. É essa também a intenção. Um pouco de alho, laminado. Vai começar a ganhar cor. A alheira vai dar bastante sabor depois na batata. E vai dar um bom contraste também com o bacalhau. Agora, já tem um bocadinho de cor. Vamos adicionar a cebola. Isso é muito simples. Não vamos complicar muito. Três, quatro ingredientes. Podem fazer isto como um fisco ou como um jantar. Agora, vamos adicionar a batata. A batata foi só mesmo cozida com água e sal. Foi cozida com pele. E depois, descascada, cortada em quartos. A batata vai começar a absorver também as gorduras e os sabores. Agora, no final, vamos desligar o lume e vamos adicionar as lascas do bacalhau. Tiveram uns minutos a descansar com o azeite e o vinagre. Este prato é um prato muito simples. Este prato, vamos adicionar depois, no final, um ovinho escalfado. E é a gema do ovo que vai dar aqui uma ligação nos ingredientes todos. Então, vamos fazer o ovinho escalfado. Já tenho aqui. Aqui é água com vinagre e um pouco de sal. E vamos colocar devagarinho o ovo. Não convém a água estar a ferver. Porque senão vai partir o ovo todo. Agora vamos deixar um minutinho. Só para ele ficar cozinhado e a gema ficar líquida. Porque é a gema que vai dar o molho e a cremosidade no prato. Aqui temos o nosso ovinho. Que eu vou retirar agora. Vou secá-lo um pouco no papel. Aqui está. E vou colocá-lo depois no nosso prato. Agora vamos colocar o nosso ovinho. E agora vamos regar com um bocadinho de azeite. Aqui é para passar o pão. Um bocadinho de azeite. E vou colocar ainda por cima, como eu gosto muito, uns coentrinhos frescos. Mesmo as folhas inteiras. Para ir picando. Dá uma frescura no prato. Dá bastante sabor. Aqui está. É um prato acústico. Saboroso. Muito fácil de fazer. Tem 3, 4 ingredientes. E para provar um bom vinho. É espetacular. Espero que tenham gostado. E aproveitem da melhor forma. Bom apetite. E aqui está. E aí E aí E aí E aí